Olá, eu estou aqui no Mirante do Downtown, um empreendimento da CETIM, um empreendimento maravilhoso que tem tudo de bom. Primeiro, eu começo com essa vista aqui, que está em um dos cartões postais de São Paulo, a Praça da República. Na mesma quadra tem o metrô, tem mercado aqui perto, tem todos os serviços. E aqui no condomínio tem, assim, um enxoval de tudo que você precisa. Tá procurando onde investir? Não tá procurando mais porque você vai investir aqui. Se prepara porque vem um show de imagens, do decorado e de tudo que aqui tem pra oferecer pra você. Vem! Não perca a oportunidade de investir o seu dinheiro nos cartões postais de São Paulo, aqui, ó, downtown da CETIM. Entre agora no site da Newcor, procure um corretor usuário. Eles são especialistas em cuidar dos seus investimentos em imóveis. Não perca tempo, venha tirar uma selfie aqui, ó, nesse mirante maravilhoso. E conte com a melhor assessoria imobiliária de usuários Newcor. Vem! Vem!